Que pressão é essa, que pressão é essa, meu som quando te mira, o meu grave te acerta Que pressão é essa, que pressão é essa, o meu grave quando mira, o meu grave te acerta O meu som quando te mira, o meu grave te acerta Que pressão é essa? Que pressão é essa? O meu som quando te mira, o meu grave te acerta Que pressão é essa? Que pressão é essa? O meu som quando te mira, o meu grave te acerta Esse é o DJ Pablo, tá? Ó, não tenta não, ó, não tenta não É melhor sair voado, nós abafos vacilão Ó, não tenta não, ó, não tenta não É melhor sair voado, nós abafos vacilão Muito fora do normal, chegamos pra sacudir GG Pablo, MG, que agora manda aqui Grave com pressão, grave com pressão Tentou contra a gente, fica de cara no chão Grave com pressão, grave com pressão Tentou contra a gente, fica de cara no chão Que pressão é essa, que pressão é essa O meu som quando te mira, o meu grave te acerta Que pressão é essa, que pressão é essa O meu grave quando mira, o meu som que te deleta E aí Tentou contra a gente, fica de cara no chão E aí E aí